Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, bem-vindo neste novo vídeo do meu canal Os Franceses Tomam Banho. E hoje é o primeiro que eu tô fazendo depois que eu voltei da minha viagem para a França, uma viagem de três meses com a minha família, meu marido, o João, que é brasileiro, e a nossa filha, Maelle, que daqui a pouco vai completar dois anos. Nos viajamos durante três meses na França para visitar a minha família, apresentar a Maelle para a família, a parte francesa, e nós já voltamos no Brasil. Eu queria muito fazer esse vídeo para mostrar para vocês tudo que eu trouxe da França, tudo que eu levei dentro das minhas malas, que eu quis trazer aqui no Brasil. Então vamos lá, tem um pouco de tudo. A primeira coisa que eu trouxe é isso aqui. Eu nunca vi no Brasil, e eu acho que o João não conhecia, um coquetier. Um coquetier. É para colocar um ovo à la coque. É um ovo que é a parte branca, a clara, né, fica cozida, mas a gema fica mole. E você pode molhar, né, pão que a gente chama de mouillete. Então, um coquetier. Isso realmente me remete à minha infância, quando eu era criança, eu comia demais ovo à la coque. Eu comprei também umas colheres. É uma colher com uma torre Eiffel. Não sei se vai fazer o foco, posso colocar uma foto, né? É bem clichê, assim, uma colher com torre Eiffel, mas eu achei discreto. Eu achei realmente bonito. Eu levei uns quatro quatro para pôr, provavelmente, no escritório para poder usar quando tomar café. Eu me apaixonei por essa colher. Em francês, se diz une cuillère. Une cuillère avec la torre Eiffel. Isso aqui eu não comprei, eu roubei da minha mãe. Se você não assistiu o meu vídeo onde eu falo de todos os objetos que tem na minha mãe, vou colocar na descrição deste vídeo, bem legal, a minha mãe adora objetos. Eu que tinha dado de presente para ela e eu roubei dela. Olha só que engraçado! Isso se chama, então, um porte-lunette. Um porte-lunette. Eu dou presentes legais para as pessoas e depois eu pego de volta. Isso sou eu, tá? Eu comprei também. Isso aqui foi mais de lembrança para trazer para as pessoas. Sabonete, né? Em francês a gente fala Savon. Savon. É um sabonete com base de leite de burra. A fêmea do asno. Ok, eu vou inserir o que que é. Era uma loja em Montmartre e tinha um monte de cheiros diferentes. Quando você tem bastante presentes para fazer isso, é uma ideia legal porque é muito cheiroso. É um sabonete de qualidade. É fabricado na França, né? No sul da França, de Savon. Eu comprei isso aqui num formato bem grande. Isso é água termal da La Roche-Posay. É grande, é pesado, mas sinceramente, eu adoro assim. Eu juro que deixa minha pele bem macia, assim. Um spray, um spray do Thermal. Um spray do Thermal. Que mais, que mais, que mais? Eu trouxe, claro, cerâmicas do meu pai. Se você não viu o vídeo que eu fiz no atelier do meu pai, tudo em francês, né? Tour pelo atelier do meu pai, também vai lá na descrição. É xícaras para tomar o café, né? Uma tasse, uma tasse para o café. Na verdade, são seis desse jeito, assim. Olha que lindo. Não consegui nem trazer tudo que ele deu pra gente. Mas olha só aqui, ó. Um petit bol. Um petit bol. Eu fico realmente muito feliz, porque é algo muito pessoal, né? Um outro bol. Tem mais coisas. Aí eu quebro tudo. Ah, não! Isso é outra coisa. Eu tinha mostrado nos stories. Isso aqui é uma tigela típica da Bretanha. Um bol breton. E esse aqui é com o nome da Maëlle. Maëlle é um nome que vem da Bretanha. Ele funciona tanto pra mulher, escrito assim, né? E também pra homem, escrito 1LE. Também bem clichê. Eu acho que realmente eu me tornei uma turista na França. Não tem jeito. Pra Maëlle. Tem alguém que me perguntou recentemente, no Insta, como que você encontra livros em francês pra Maëlle? Primeiro, ela ganhou vários, vários, né? Livros. Outros eu peguei dos meus de quando eu era criança. Alguns eu comprei. Eu fiz um estoque, assim. E também eu volto pra França daqui a um mês, porque eu vou acompanhar os alunos do curso en France que participam da primeira edição da Nossa Viagem no Sul da França. Então, eu vou voltar pra França e eu vou trazer mais ainda. Por exemplo, a minha irmã de U.S., Les Animales. Seria tipo, as animalas. É um livro feminista. São todas as fêmeas, né? Todas as fêmeas dos animais. Aí eu aproveitei pra comprar bastante coisa pra Maëlle. Não tem jeito. Isso aqui eu comprei na loja Nature & Descouverte. São cartas com vocabulário em francês. Então, se você for pra França, você tem filhos. Olha só que legal. Você pode aprender junto, né? Un guitar, un giraffe. Tá tudo escrito. E tem até um livrinho que ensina várias formas de usar. Un chá, un carrot. Ensinar a classificar, né? Classer. Então, todos os animais, todas as frutas, tudo mais. Memorizer. Memorizar. Deviner. Adivinhar também, né? Falar umas coisas pra criança adivinhar qual carta que você tá pensando. E imaginar também. Pegar umas cartas e ter que inventar uma história. Então, é um brinquedo que eu acho que vai poder servir durante muito tempo. A gente já brincou e ela gostou. Eu comprei também, por exemplo, um jogo de equilíbrio. Na verdade, eu não dei ainda. Isso vai ser o presente dela dos dois anos. Uma dica. Quando você tá na França e quer comprar umas coisas, umas lembranças e umas coisas bem francesas que vão ser uma lembrança de qualidade, vai nas lojas de museus. Isso, por exemplo, eu comprei na loja do Museu Bobur. É impressionante, assim. Tem um monte de coisas. É muito legal. Todo museu tem loja. Então, tem livros pra crianças relacionados ao museu. Esse tipo de coisas. Então, vale demais a pena, né? Pra ter uma coisa realmente diferenciada que você não vai encontrar em outro lugar, mas que seja também de qualidade. Porque, claro, que tem aquelas lojas de souvenir, souvenir, né? Muito souvenir. Tipo, essa colher aí de Torre Eiffel. Mas, assim, às vezes vale a pena, né? Comprar uma coisa um pouco melhor que você vai realmente usar durante mais tempo. Desenhos dos meus sobrinhos. Isso não tem valor. Eu ganhei de presente lá na França um álbum das nossas férias em Antibia. A gente viajou com meu irmão e a mulher dele. E eles deram de presente um álbum com as fotos da viagem. Então, é muito legal. Isso é uma ideia muito boa, assim, fazer isso. Existem muitas marcas e eu acho, assim, um presente, uma lembrança, assim, de uma viagem incrível. Isso em francês se chama un album photo. Un album photo. O que mais que eu comprei? Hmm... Des carrés de coton. Des carrés de coton quadrado de algodão. Isso é pra substituir aquele algodão que você usa, ou não, né? Pra tirar a maquilhagem, essas coisas. Então, aqui, isso aqui é pra utilizar pra sempre, né? Você não joga no lixo, né? Isso aqui eu não encontro no Brasil. Se você já viu, pode me falar onde que você achou, porque eu nunca vi. E eu achei esses na França, que eu achei bem bonitos. Vinha dez. Eu trouxe também muitos brinquedos que eu usava quando eu era criança. Na verdade, a gente voltou com apenas duas maras. Sendo uma só de brinquedo pra maéria. Brinquedos da minha infância. Uma mara inteira. Eu tinha muita barbicha. Hmm... Vai ter que lavar. Isso aqui é a minha infância. Então, une poupée Barbie. Une poupée Barbie é uma boneca de Barbie. E pra finalizar, eu comprei também dois cartazes. Um que eu acho que eu vou pôr no escritório do Moulin Rouge. Achei muito legal. Eu não sei porquê. Achei legal. Falei. Eu virei uma turista no meu país. Isso em francês se chama une affiche. Une affiche. E a outra, ela é bem também sentimental. Porque é um cartaz... Eu só não sei se eu vou conseguir abrir sem machucar. É um cartaz muito bonito. Tipo, design. Com o mapa da cidade onde eu nasci. La Roche-sur-Yon. Que é a cidade onde minha mãe mora. Trouxe muita coisa bem sentimental. Coisas pra lembrar meu país. Essa viagem foi muito importante em vários aspectos. Eu tava com muita saudade. Eu não tava me dando conta o quanto que eu tava com saudade. Eu também tinha umas coisas pra resolver lá na França. Que eu aproveitei pra resolver. Foi uma viagem muito boa pra Mael também. Pro João também. Pra nós como família. Pra nós também profissionalmente. Gente, é isso. Daqui a pouco também volto com mais conteúdo aqui no canal. Mais lives e mais eventos. Confira tudo aqui embaixo na descrição. Muito obrigada por ter passado esse momento comigo. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.